Hoje, naturalmente, nós estamos no 26º dia do mês de fevereiro. Última semana do mês de fevereiro, agora já a Bahia só entra o ano depois do carnaval. Entramos no carnaval, agora estamos na quaresma. E a igreja, com certeza, com seu calendário litúrgico, envolve hoje a catequese, envolve hoje os 40 dias de penitência. E hoje, Padre, a humilha, aliás, o Evangelho foi paulatinamente propício para a reflexão da quaresma. As três tentações para dizer que nós somos tentados e o próprio mundo já adverte para isso. O diabo é astuto, como a serpente, e aí, claro, mas nós temos o antídoto, como o senhor bem falou, do São Maria Leogore, que realmente dá toda essa perspectiva. O que o senhor diria nessa entrada de quaresma aí para todos os fiéis? Ó, Fran Edi, a você que vai acompanhar esse vídeo neste momento. Conforme você falou, Fran Edi, nós estamos hoje, em pleno início da quaresma, 40 dias de preparação, esse período catecumenal para a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os catecúmenos se preparavam de modo mais intenso para receberem, na noite do Sábado Santo, o batismo, que é um divisor de águas, uma vida nova. E, durante esse período da quaresma, nós temos os exercícios quaresmais. A oração, às vezes a pessoa está vacilante, o cristão está vacilante na oração, buscar uma vida mais intensa de oração. O jejum, que é uma prática de mortificação, o jejum que faz um bem para o corpo, mas também para o Espírito, justamente, controlar a nossa vontade, muitas das vezes rebelde à vontade de Deus. Então, o jejum é um ato de penitência para a conversão. E também a prática da caridade, aquilo que eu guardei do jejum, aquilo que eu não consumi, a carne que eu não consumi, a carne vermelha, eu vou fazer uma doação para os mais necessitados, conforme até a campanha da fraternidade indica nesta quaresma. E Santo Afonso Maria de Ligórdia, em suas meditações, nos adverte sobre o cuidado para não apenas não pecar, mas também fugir às ocasiões de pecado. E depois, a adoração, a importância da adoração para te fortalecer na fé. Quando uma coisa é importante, exige uma preparação. O noivo, a noiva, passa um ano se preparando para o matrimônio. Na igreja, nós temos 40 dias de preparação, porque a Páscoa é a festa mais importante da igreja. Vida, morte e ressurreição de Jesus. Te desejo uma boa quaresma, uma boa preparação, com uma vida sincera de conversão, uma busca da santidade. Seja um bom cristão, não só para os outros, mas, sobretudo, para Deus. Uma boa e santa quaresma para você e sua família. Todas as sextas-feiras, nós estaremos aqui na São José Operário, às 19h30, a Via Sacra. Meditarmos juntos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e guarde você e toda a sua família.